Oh Amélia, oh Amélia, oh Amélia de Cedeira Oh Amélia, oh Amélia, oh Amélia de Cedeira Cedeira quando pece, tem o rio e a cama rinda Quando mete a lança, tem o pé na abaixo, o pé na arriba Quando mete a lança, tem o pé na abaixo, o pé na arriba Ah, 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 eu estou aqui, ah, 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 na brincadeira Oh Amélia, oh Amélia, oh Amélia de Cedeira Oh Amélia, oh Amélia de Cedeira